Eu não tive coragem de contar nada Para os meus pais Na minha pequena Consciência Eu pensava Se eu tivesse contado para os meus pais Ou se eu tivesse gritado, meu pai teria matado aquele moço A primeira vez Que eu ouvi o nome Jesus Foi na boca do meu pai Minha mãe era médium E ele era Um tipo de ex-ortista Então eu Peguei uma faca E enfiei na minha garganta Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós temos mais um testemunho Para compartilhar com vocês E o testemunho está vindo de fora do Brasil E já já vocês vão saber de onde que é Eu estou aqui com a Iula Ela Entrou em contato com a gente Comigo e com o William Contou rapidamente Algumas poucas palavras Um pouquinho de qual é a história dela E ela tem muita coisa para compartilhar com a gente E ela tem muita coisa para compartilhar com a gente Uma história de muitos detalhes De muitos acontecimentos E eu te convido a estar conosco aqui hoje Para assistir esse testemunho Mas antes de mais nada Eu quero te convidar A fazer uma oração com a gente Vamos orar? Oremos Querido Deus que habita nas alturas do céu Graças te damos Senhor Por mais esse dia Por mais Este momento que estamos aqui Reunidos Para conhecer a história da Iula Quero pedir aqui Que o Senhor manifeste-se Através desse vídeo Através dessa gravação aqui com a Iula Que o Senhor esteja conduzindo tudo Que o seu Santo Espírito se faça presente aqui também E que Senhor Tudo aqui seja para manifestar o seu poder Para que as pessoas venham conhecer mais a Ti Para que ela se aproxime mais de Ti Para que a nossa fé seja fortalecida E que ela se mantenha firme em Ti Que o Senhor abençoe a Iula Que o Senhor esteja com ela E que o Senhor Fale através dela os nossos corações Meu Deus E muito obrigada Muito obrigada Porque o Senhor já tem conduzido tudo Abençoe a cada um que está aqui nos acompanhando E abençoe a nós também E que tudo seja para a Tua honra E para a Tua glória Em nome de Jesus Amém 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 Iula, vou te colocar aqui na telinha Seja muito bem-vinda Que bom falar com você E te ver assim, né Praticamente, é Pessoalmente, né É pelas telas Mas é praticamente pessoalmente É verdade, Adriana E para mim É um prazer muito grande Estar aqui com vocês É um privilégio poder Compartilhar este testemunho Que é para a honra e glória de Deus Somente pela sua honra e pela sua glória Amém Eu agradeço a ele em primeiro lugar E agradeço vocês Por esse ministério lindo Que Deus abençoe vocês Ricamente Deus seja louvado Iula, então conta para a gente Para quem está assistindo aqui Onde é que você está agora Da onde você veio Eu não sei se faz parte da sua história O porquê você está aí ou não Mas conta um pouquinho E você pode seguir já contando a sua história também Tá bom? Ok, obrigada, querida Então Eu neste momento estou em Milão Eu vivo em Milão, na Itália Há mais de 20 anos E eu sou do Brasil Eu sou do Goiás Eu sou Eu morei em Goiânia por muitos anos E em 98 eu vim para cá E aconteceram tantas coisas na minha vida E já tem muito tempo Que eu estou querendo contar esse testemunho Mas para Deus Tudo tem a hora certa, né? Já me pediram para gravar esse testemunho Mas eu nunca consegui Por um motivo ou por outro Nunca consegui contar esse testemunho Gravar esse testemunho Mas agora eu estou tendo essa oportunidade Estou realmente grata Um pouco nervosa Mas Deus está aqui conosco E é tudo para honra e glória dele Aqui para nós já é Feliz sábado Um feliz sábado a todos Aí no Brasil também Que daqui a pouquinho para vocês também entra o sábado E A minha história Começa assim Eu quero contar desde a infância Para que todos vejam O que realmente Deus faz Nas nossas vidas Se ele é um Deus de detalhe E ele começou assim Desde a minha infância O inimigo também Começa na nossa infância Então Eu na infância Eu vivi felizmente Muito feliz Com a minha família A gente vivia em fazendas Meu pai Trabalhava para os fazendeiros Então Ele e a nossa família Ele e a minha mãe Nós as crianças A gente plantava E na época da colheita Vinha dividido A maior parte Para o dono da fazenda A menor parte para a gente Mas não importava A gente estava super feliz De viver na fazenda Eu me lembro Tenho lembranças De mim Que a gente morava Num rancho E éramos uma família De cinco pessoas Eu Meus Dois irmãos E meu pai E minha mãe Eu era a menor E ali era assim Eu lembro que eu acordava Eu costumo dizer Que eu era um pouco Como o Mowgli Porque Eu já acordava de manhã E já saía Pelos campos Não é que a minha mãe Me dizia Me dava Fazia o café da manhã Eu saía E ia passear Quando eu sentia fome Subia no pé de manga Comia uma manga Brincava com os animaizinhos Eu amava brincar No riacho Passava horas E eu não sentia medo Eu me sentia segura Naquele ambiente Maravilhoso Amada Infelizmente Nesse ambiente lindo Com a minha família Aconteceu algo Que condicionou A minha vida Por toda a minha vida Até hoje Digamos que isso Está no meu subconsciente Então Meu pai Ele E às vezes Pegava pessoas Para trabalhar Com ele E morava Com a gente No rancho Então Ele dava comida E também Para dormir E tudo E pagava Alguma coisa Para essa pessoa Para trabalhar Com ele na roça Ou então Fazendo tijolos Porque ele também Fabregava tijolos E tinha um moço Na época Eu devia ter uns Cinco anos de idade E tinha um moço Que morava com a gente Não sei como O nome de código Não sei como se chamava Só tem uma coisa Para aquela criança Que eu era Aquele senhor Era Era O meu segundo ponto De referência Como adulto Meu pai Era um homem Maravilhoso Mas ele era assim Muito sisulo Muito na dele Não era aquele Aquele pai Que brincava Com os Esse senhor Eu devia ter Uns 25 anos Esse rapaz E ele morava Com a gente Já há muito tempo Então tem essa Lembrança dele Brincando com a gente Fora de casa A gente brincava De esconde E ele nos fazia Divertir muito A mim e os meus irmãos E eu tinha Total confiança Nesse rapaz Aquela criança Confiava Naquele rapaz E amava Brincar com aquele rapaz De todos os adultos Que tinha em casa Ele era o único Que dava atenção Assim para as crianças Brincando com as crianças Né? Porém Aconteceu um dia Que esse senhor Se permitiu Ser usado Por Satanás Porque eu acredito Que É É a única explicação Que eu tenho E Esse moço Um dia Nós morávamos Nesse rancho Meus pais Moravam Dormiam Na parte de baixo Ele tinha feito Um sopalco E nós Dormíamos Em cima Meus irmãos Meus dois irmãos Dormiam Da parte Esquerda Né? Nessa parte De cima Com esse rapaz Os machos Dormiam Daquela parte E eu E a minha irmã Que é mais velha Do que eu Cinco anos Dormíamos Da outra parte E aí Uma noite Eu acordei Com esse moço É Fazendo Coisas Que não se Deve fazer Com uma gripe Essa Essa é uma coisa Muito difícil De contar Mas eu Quero contar Porque eu Quero que Vocês Entendam O O quão Deus é Maravilhoso E ele Nos livra Depois Das nossas Dores Né? Porque infelizmente Isso que me aconteceu Me acompanhou E que me causou Um grande problema Da mente No futuro Eu só sei Que a minha lembrança Que eu tenho Que Quando aquele senhor Colocou a mão em mim Eu A minha única reação Foi Que eu fiquei Como que Congelada Eu É como se eu tivesse Me tornado Uma estátua Eu não conseguia mover Nenhum músculo Do meu corpo E depois Eu não sei O que que aconteceu Eu só me lembro No dia seguinte Que Eu desci Correndo As escadas É De sólito Quando eu descia Eu via Minha mãe Na cozinha No fogão A lenha Preparando Café da manhã E Meus irmãos Sempre estavam Por ali E tinha esse moço Também Que depois Cada um Saia E ia fazer Os rapazes Às vezes Eu nem tomava Café da manhã Já ia direto Para o campo Brincar Quando eu cheguei Ali A única coisa Que eu tinha Na minha mente É que eu queria Ver aquele moço Mas eu não Vi Junto com os meus Familiares Então eu corri Para fora E vi Somente Esse moço Pelas costas Ele estava Indo embora Me lembro até hoje Com um saco Nas costas E foi embora E essa E essa foi A última Visão Que eu tive Dei Ok Naquele momento Depois ali As coisas Se tornaram Normal Eu não Tive coragem De contar Nada Para os meus Pais Na minha Pequena Consciência Eu pensava Se eu tivesse Contado Para os meus Pais Ou se eu Tivesse gritado Meu pai Teria matado Aquele moço Porque meu Pai era assim Ele Era uma reação Eu creio Que essa Teria sido A reação E Então Passaram Os dias Voltei de novo Até a minha vida De infância Naquele lugar Uma coisa Infelizmente Que começou A acontecer Depois disso É que eu comecei A molhar a cama Antes eu não Fazia xixi Na cama Mas depois disso Começou a acontecer Infelizmente Uma coisa que aconteceu Por um longo tempo Até os 12 anos Eu tive esse problema Na minha adolescência Porque depois Aos 7 anos de idade Meus pais mudaram Para a cidade Porque minha mãe Queria que Os meus irmãos Mais velhos Começassem Para a escola Eles foram Para a escola primária Enquanto tinha Ali por perto Depois já não tinha Mais aquela escola E tivemos que ir Para a cidade E foi muito difícil Para mim Na cidade Porque eu não tinha Aquele costume De estar com as pessoas Eu lembro Que a minha mãe Me colocou na escola E eu tive Muita dificuldade De aprender Muita mesmo Me sentia fora De lugar E quando começou A vir a adolescência Aquilo que me aconteceu Na infância Começou A voltar Na minha mente Eu me lembrava Tomou nitidamente Aquilo que tinha Acontecido Não sei Se Foi isso Mas Eu me sentia Como que Inferior As outras As outras Crianças Não conseguia Me adaptar Bem Eu tinha Realmente Muita dificuldade E até mesmo A dificuldade De confiar Nas pessoas Isso Infelizmente Até hoje Existe Essa dificuldade Mas O tempo Foi passando E eu me lembro Que Enquanto a gente Morava na fazenda Nós Eu Pelo menos eu Não tinha conhecimento De nenhum tipo De religião Eu nunca Tinha ouvido Falar De Deus Na minha casa Mas Quando a gente Foi pra cidade Meu pai Começou a fazer parte Do centro espírita Allan Kardec Depois Eu descobri Que meu pai Sempre tinha sido Espírita Só que ali Até sete anos De idade Não sabia Porque criança Não é que sabe Tudo Mas ali Eu comecei A viver Muito forte A religião Do meu pai No centro Allan Kardec Onde ele tinha Os cultos Era também A escolinha Das crianças E foi pra ali Que eu fui Já na primeira série Eu nunca tinha sido Alfabetizada Nem nada Já me colocaram Na primeira série Como numa classe De mais de 40 alunos Tive muita dificuldade Também Por causa disso Então Pra mim Era normal Ver meu pai E minha mãe Trabalhar Pra ajudar Pra ajudar as pessoas Seja fisicamente No senso Ajudando Com alimentos Eles pediam Nas lojas Nos mercados Principalmente Pra época de Natal Eles distribuíam Alimentos E brinquedos Porque uma das doutrinas Do espiritismo É a bondade É fazer o bem Para as pessoas Né Meu pai De natureza Já era uma pessoa De um coração Grandíssimo Eu lembro De ouvir várias vezes Meu pai dizer Que o sonho dele Era ter A possibilidade De ter uma casa Com uma varanda Enorme Com mesas Grandes E ali reunir Pegar as pessoas Que estavam por estrada Que não tinham O que comer E dar alimento Pra essas pessoas Todos os dias E E além De ele já ser Essa pessoa Assim O espiritismo Ensina Essa é uma Doutrina forte Do espiritismo Né Então Eu me lembro Da gente Ir pros furtos À noite E Às vezes Eu tinha medo Porque A primeira A primeira vez Que eu ouvi O nome Jesus Foi na boca Do meu pai E Porque Quando uma pessoa Estava Possessa Né Daquilo que ele Ensinou pra gente A respeito Da reencarnação Né Que aquela pessoa Que estava tendo Um problema De possessão Era Uma pessoa Que tinha morrido E Tinha se Encarnado Naquela pessoa Tinha Né Se possessado Daquela pessoa Então Eu achava lindo Às vezes Que meu pai Quando ele estava Fazendo esse trabalho Assim Né Que tinha pessoa Que minha mãe Era médium Né E ele era Um tipo De exortista Meu pai Era um homem Bem alto Quatro Métro e noventa Africano Cor Africana E Sembrante Próprio Africano Minha mãe Branquinha Como você Diana Do cabelinho Lisinho Pretinho Linda Doce Così E Muitas vezes Meu pai Colocava as mãos Sobre essa pessoa Que estava Possessada Em possesso E ele dizia Olha O rosto dele Tremia Tudo se movia Quando ele dizia Eu te ordeno De deixar Este corpo Em nome De Jesus E quando ele dizia Isso Essa coisa Que estava Naquela pessoa Saia E passava Para minha mãe Que era médium Sim Porque O médium Ele tem Resistência E ele consegue Fazer Aquele espírito Saia Aquele espírito Não fica no médium Né Mas aquela pessoa Que Ele pegou Assim Ela não tinha Essa capacidade E aquela pessoa Ela se comportava Em modo estranho Se debatia Ou Então Começava A falar Com voz Estranha Diferente Aí eu me lembro Que quando passava Para minha mãe Minha mãezinha Que era così Dote Così É De repente Eu começava A ouvir Vocês tem que entender Que era uma criança Que estava Vendo aquilo E eu Começava Ver minha mãe Falar com voz De homem E com voz Agressiva E muitas Vezes Estava Gargalhada Na cara Do meu pai E E dizia Você não Você não Vai conseguir Três Três da manhã Diretamente No mesmo momento As vezes As vezes Essa pessoa Demorava Semanas Eles tinham Que ficar Orando Fazendo Muito Tempo Mesmo Para fazer Aquele espírito Sair E E Uma vez Meu pai Meu pai Começou A impor A mão E orar E pedir Jesus Em nome De Jesus Que saísse Aquele rapaz Ficou assim Meio Fora de si Ele pegou Um machado E correu Atrás da minha mãe Para dar Na cabeça Da minha mãe Imagina Uma criança De sete anos Vendo isso Eu fiquei Morrendo De medo Sabe Graças a Deus Que meu pai Conseguiu Ele já ia fazer Se meu pai Conseguiu Pegar A mão dele Então Essas são imagens Que eu tenho Na minha mente Infelizmente Tem essa imagem Linda Da infância Na fazenda Eu amava Beber na fazenda Esse moço Que mexeu Comigo Que era uma pessoa Que eu confiava Muito Eu fiquei Tipo Com Uma síndrome Se diz De abandono Depois que esse moço Fez o que fez E foi embora Desse jeito E depois Essas experiências Também Em casa Do meu pai E Passando o tempo É estranho Guarda Que Eu por muitos anos Eu acreditei Na encarnação Na reencarnação Teve um período Da minha vida Isso na infância Em que eu Via Uma imagem De que Tu pensa Que naquela época Eu não conhecia Essa coisa De como As pessoas Viviam Tipo No tempo antigo Em oitocentos Sabe aqueles Modos de vestir Das pessoas Aquelas saias Todas rodadas Assim Com aquela sombrinha Toda bonitinha E os senhores Vestidos Sabe Como antigamente Naquela época Eu nunca tinha visto Essas imagens Nunca vi Essas imagens Mas Satanás Me mostrou Essas imagens Porque Tinha essa imagem De que Tinha Um barranco Mas muito 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 alto Um despenhadeiro Né E naquele Despenhadeiro Aqui em cima Assim Tinha umas pessoas Vestidas Assim como te falamos Né Homens e mulheres E tinha Dois homens E duas crianças Eram duas meninas E Um Segurava Uma menina Assim Pela perna Né Pelo pôr na perna E ela com a cabeça Pra baixo Assim Do despenhadeiro E do outro lado Segurava Eu Né Aquela criança Pela perna Né De despenhadeiro E ali Era como Se as pessoas Tivessem Que decidir Qual criança Eles iam soltar E eu tinha Certeza Que ia ser Eu Aquela criança Escolhida Eu tinha certeza Algumas vezes Eu vi essa cena Essa imagem Eu tinha certeza Que era eu Que ia ser Jogada Lá embaixo Eu Então eu cresci Tendo a certeza De que eu No passado Fui jogada Num espenhadeiro Que em uma minha vida Passada Isso tinha acontecido Comigo Entendeu E além do mais Isso que você via Era em sonho Era Sei lá Um momento que você tinha Algum tipo de visão Ou imaginação Não sei Como que Essa cena Vinha na sua mente Era através de sonho Ou de alguma situação Específica Não era sonho Era como que Eu estava assim E de repente Eu vi essa imagem Entendi Nossa Continua Estou curiosa Então E além disso Meu pai Ele sempre dizia Que Eu Era a reencarnação Da minha Da primeira filhinha deles A filhinha Que eles tiveram A primeira Morreu Depois de um mês Né Então Meu pai Dizia sempre Que eu era A minha irmã Eu era a sua Reencarnação E eu Ficava pensando Assim Mas isso é bom Ou é ruim Né De repente Do lado Eu achava bom Eu falei Pelo menos Eles podem ver As filhinhas deles Em mim Né Então Era muito Forte A crença Da Da reencarnação De outras vidas E essa imagem Que eu vi Eu via Eu Tinha certeza Que eu tinha vivido Uma outra vida Naquela época E que Ali eles tinham Escolhido a mim Para jogar Ali embaixo No algodão Esse tempo Passou E Mais ou menos Pela idade Olha para você Para uma ideia De quanto é Esse episódio Tinha uma família Que uma criancinha De uns três anos Esse menininho Todo dia Uma certa hora Essa criança Chorava Desesperadamente Sabe E esfregava As perninhas Uma na outra Assim Agoniado Chorava E meu pai Minha mãe Indo lá Sempre Orar Para ver se descobriu Que essa criança Tinha Até que um dia Minha mãe Viu Minha mãe disse Eu estou vendo Muitas Formigas Formigas Sabe aquela Formiga de fogo Nas perninhas Do bebezinho Entendeu Aí Eles passaram Muito tempo Fazendo Essa Novena Para expulsar Essa coisa Que estava Fazendo isso Com essa criança E graças a Deus A criança Foi libertada Então assim Eu cresci Admirando Meu pai Porque Praticamente Toda Quase toda Filha Admira O pai Mas Escutar Meu pai Falar Em nome De Jesus Deixa Essa pessoa Essa pessoa Estar liberta Em nome De Jesus Eu achava Lindo Porque realmente Quando ele falava Em nome De Jesus As pessoas Estavam Belmas Estavam melhores E Mais ou menos Verso a idade De Doze anos Mais ou menos Essa coisa De Começou a desaparecer Na nossa vida Porque O O diretor Do centro Espírita Onde meu pai Era Presidente Ele morreu Então Devagarzinho Se foi Dispersando Aí Foram Acabando As reuniões E tal E meu pai Não praticava Mais Ele Estava sempre Na Crença dele Era muito Conhecido Nessa cidadinha A gente morava Na cidade Que se chamava Paraíso Se chama Paraíso E ali As pessoas O procuravam Pessoas Ricas Pessoas Pobres Todas as pessoas Procuravam Pelo meu pai Pedindo ajuda Muitas vezes Ele dava ajuda Espiritual Ou dava ajuda Dando conselhos Mas era muito Muito Requerido Meu pai Na cidade Depois Com o tempo Se foi Assim Ele não foi mais Fazendo esses Trabalhos E tal E Quando eu tinha Mais ou menos Uns 17 anos Seguia Minha irmã Eu tenho uma irmãzinha Querida Cinco anos Mais Muitéria Do que Então Para mim Tudo que a minha irmã Fazia Eu admirava E queria seguir Aí Minha irmã Começou a frequentar Uma igreja Evangélica E Eu segui Minha irmã Eu ia com ela Ela foi sempre Se envolvendo Cada vez mais Aí Eu também Comecei a fazer Parte Do grupo De louvor Um grupo Se chamava Heróis da fé Me lembro ainda Hoje Amava cantar Naquele grupo Sabe Aí Na semana A gente ia Visitar As pessoas Doentes Iamos Nas prisões Visitar As pessoas Quando era Carnaval A gente Ia para Retiros Eu estava Muito envolvida Com jovens Eu amava Estar ali Naquele concurso Mas De repente Eu comecei a ver Coisas que Não enquadravam Muito Na igreja Porque Subia ali Se pregava A palavra de Deus Se louvava Mas Eu via Que faziam Muitas coisas Erradas Por exemplo O presidente Dos jovens Era um rapaz Jovens Muito Assim Simpático Que sabia Como fazer Com as pessoas Né? Era noivo E Eu vi Que ele Comecei Comecei a perceber Que ele Estava de cima Das meninas E uma vez Eu era Eu tinha 16 17 anos E uma vez Ele me disse Iula Vem lá em casa Que eu quero te mostrar Uns livros Que chegaram Para a igreja Eu toda inocente Fui E ele me pediu Para subir até o quarto Quando eu cheguei lá Aí ele tentou Me agarrar Aí imediatamente Me vinha a lembrança Do passado E eu dei um empurrão Tão forte nele Que falei Com muita veemência Eu falei assim Você não é digno De falar O nome de Deus E sair correndo De lá Né? Ele depois Disse que Em fato Ele ficou assim Quando eu Né? Acho que Chamei ele a razão Como é que pode? Você vai lá Fala de Deus Canta louvor Você depois Vim fazer isso Certo Além de tudo Você é noido Né? Aí ele Depois ele falou assim Para mim Aquilo que você disse Me marcou muito Foi muito forte Eu falei Eu espero que você Né? Só que infelizmente Ele não mudou Né? Ele continuou É E E depois fui vendo Outras coisas também Que não Aí eu Na época Eu estava assim Eu ia um pouco Para a igreja E gostava também De ir para a discoteca Eu estava assim Tinha chegado Num ponto Que eu ia mais Para a igreja Que para a discoteca Mas quando eu comecei A ver essas coisas Eu falei assim Mas que hipocrisia Eu falei Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar alisando Banco Numa igreja Com toda essa hipocrisia Eu vou para a discoteca Vou me divertir E naquele momento Eu abandonei Completamente Igreja E não quis mais Saber de Deus Se alguém Me viesse a falar De Deus Eu ficava brava Sabe? Eu respondia mal Eu falava assim Mas vocês são Todos hipócritas Vocês usam O nome de Deus Para se esconderem Essa era a visão Que eu tinha do crente Dizia As pessoas vão ali E dão dinheiro Para vocês E vocês são Mentirosos Não acredito Não quero saber Não me venham Falar de Deus E me afastei Completamente E me soma Depois Na minha vida Eu comecei Fui De viver Assim Gostava de sair Gostava de ir Para a discoteca E tal E aos meus Dezenove anos Eu tive O meu Primeiro Grande amor Né? E E fiquei grávida Deste rapaz Eu tinha Dezenove anos Ele tinha Dezoito anos Dois jovens Eram Eram Colegas De escola E Infelizmente Não deu certo Eu Fiquei Muito mal Sofri muito Fui para No hospital Mas o meu Meu filho Era a coisa Mais importante Eu Do momento Que eu soube Que eu estava Grávida dele Né? Eu Tive Uma alegria Imensa Sabendo Mesmo Sabendo Os problemas Que eu ia enfrentar Porque Eu Pensei assim O pai dele Não vai assumir Ele foi muito jovem Ele não vai assumir Mas eu Pensei A coisa mais linda Que me aconteceu Meu filho Né? E dali Com toda dificuldade Comecei a crescê-lo Sozinha Só que quando ele Tinha mais ou menos Um Menos de um ano Meus pais Viam Que eu estava Sofrendo muito Que eu Sabe? Passava Tempos Assim Meu pai Com essa coisa De espiritismo Uma vez Eu estava Ele estava Lá no quarto Com a minha mãe E eu estava Na Na área Da casa E Ali eu estava Com pensamentos Tristes Sabe? Pensamentos Ruins Meu pai Falou pra minha mãe A Iula Está pensando Em suicídio Vá conversar Com ela E aí Minha mãe Se sentou Perto de mim E falou Seu pai Me disse Que você Está pensando Em suicídio E ali Eu comecei A chorar E falei Que realmente Estava pensando Então Eles Venderam A casinha Deles E nós Mudamos De paraíso Fomos pra Goiânia Porque ali Nós tínhamos Duas irmãs Eram filhas Só do meu pai Porque o meu pai Casado duas vezes Então Duas irmãs Por parte de pai Daí Fomos pra lá Eu Meus pais Meu filho E meu irmão Meu irmão Mais novo Do que eu Se chamam William Então Fomos pra ali No começo Foi muito difícil Mais devagarzinho Eu consegui trabalho Meu irmão também Consegui trabalho Por um tempo A gente morou Um pouco Na casa dessa Minha irmã Depois na casa De uma outra irmã Depois a gente Conseguiu Alugar um Barraco E finalmente Começamos devagarzinho A nos equilibrar Infelizmente Depois de dois anos Que estávamos ali Minha mãezinha Morreu Eu era muito Atacada mesmo A minha mãe Olha Eu parei De chamar Minha mãe No sono A uns dois anos Atrás Eu chamava Sempre minha mãe Foi muito doído E Depois De um ano Que ela tinha morrido Morreu também Meu pai Eu me senti Como se fosse Assim Uma árvore Flutuando Sem raízes Foi muito 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 Sofrimento Mas em todos Esses sofrimentos Eu nunca Buscava por Deus Porque eu não Queria saber De Deus Para mim Nem existia Se existia Não se importava E Eu fiquei ali Com meu irmão E meu filho Até ele Passou Alguns anos E Eu não conseguia Ter uma história De amor Com ninguém Porque era Muito Apaixonada No pai Do meu filho Mas passado Uns Três anos Que eu estava Ali em Goiânia Eu conheci Eu conheci Uma pessoa E de novo Eu consegui Me apaixonar E foi Assim Maravilhoso Me deu Uma vida Só que esse rapaz Gostava de fazer Uma coisa Ele gostava De fumar Maconha É E Eu Apesar De que eu fosse Assim Um pouco Tivesse um pouco De preconceito Com essa questão De maconha Porém Eu disse Eu quero saber O que ele sente Quando fuma Então eu quero Experimentar Aí Ok Ele me fez Experimentar E eu não quis Mais largar É Por muitos anos Eu fumava Maconha Comei maconha Passou alguns anos Esse relacionamento Acabou E eu tive A oportunidade De vir Para a Itália Tinha uma sobrinha Que estava aqui Alguns anos E falou Você quer vir? E Com muito sofrimento Tive que deixar Meu filho Para trás Meu filho Eu tinha Quando eu o deixei Estava com Oito anos Deixei na casa Da avó Paterna E vim embora Mas disse Para ele Eu vim te buscar Logo Eu só vou Arrumar trabalho Me organizar E eu venho te buscar Em fato Graças a Deus Depois de um ano e meio Eu trouxe Meu filho Para estar comigo Aqui na Itália É assim Quando você sai Do seu país As pessoas Que moram fora Sabem disso Quando a gente Chega no outro país É quase como se a gente Voltasse a ser criança A gente Não conhece a língua Não sabe andar direito Na cidade Não sabe o jeito Que o povo falar Ou pensar É realmente Muito, muito, muito Difícil E muitas vezes Acontece De que quem te traz De repente Não te dá Tanto apoio Então você tem que Ir aprendendo E com certeza Deus ajudando Porque é assim Mesmo quando a gente Não crer nele Mesmo quando a gente Está nas trevas Ele está sempre Nos ajudando E nada Depois De um tempo Que eu estava aqui Fazendo uma vida De quem Não tem compromisso Com Deus Gostava de De farra Gostava de sair Gostava de De beber uísque Gostava De fumar maconha Cheguei a experimentar Também Cocaína Graças a Deus Não fui a fundo Nisso Mas A maconha Eu dizia No chat Meu pensamento era Vou voltar Para o Brasil Um dia Na minha velhice E vou fazer Uma plantação De maconha Para você ter uma ideia Do quanto a maconha Era o meu Deus Era assim Eu acordava de manhã Depois do café da manhã Eu fazia imediatamente Um cigarro Fumava mais ou menos Uns três, quatro cigarros O dia E Aconteceu que Depois de Uns Uns quatro anos Que eu estava aqui Isso Eu Adoeci Terrivelmente De depressão E essa doença Teve um Colegamento Com o que aconteceu Na minha infância Porque Aquele moço Lá do passado Era uma pessoa Que eu confiava Totalmente Para aquela Criança Tinha O meu pai E depois Tinha ele Confiada E desde que aconteceu Aquela história Eu nunca mais Tinha confiado Em ninguém Tive minhas histórias De amor E tudo Mas eu não confiava Não era sempre Com o pé atrás Não confiava Mas aconteceu Que um período Aqui Depois de muito tempo Eu conheci Uma pessoa E Essa pessoa Era assim Eu amava Essa pessoa E essa pessoa Me amava Era uma coisa Maravilhosa E não só Amava Como Acreditava Confiava Essa pessoa Eu costumo dizer Que era assim Eu confiava nele Igual eu confiava Na minha mãe E essa pessoa Um dia Disse algo Para mim Que eu não esperava Dele Sabe E no momento Que ele disse Isso Naquele instante Eu caí Em depressão Eu me lembro Que a gente Tinha ido Para o cinema Estávamos Num centro comercial Quando ele me disse Aquela frase Eu Dentro de mim Caiu um silêncio Tão grande Eu me sentia Como se eu fosse Um poço Represente Um poço de água Daqueles Fundo 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 E alguém Tivesse jogado Uma pedrinha E foi caindo E caiu lá embaixo E se tornou Um silêncio Total Daquele momento Eu adoeci Totalmente Eu não conseguia Nem sorrir Nem chorar A vida perdeu Completamente O sentido Naquele momento Eu tive um choque Emocional Fortíssimo Mas fortíssimo E dali Começou O meu calvário Meu filho Era uma adolescente Tinha 13 anos E praticamente Ficou abandonado A si mesmo Porque eu Me tornei um vegetal Me tornei um vegetal Eu Emagreci Muitíssimo Fiquei um esqueleto Eu só queria Eu só queria ficar Na cama De manhã Quando eu via Que tinha amanhecido Dia Eu descia As persianas Porque eu não queria Ver o sol Foi o período Perido mais difícil Da minha existência Tive períodos difíceis Quando o pai Do meu filho Me deixou Tive período Difícil Quando Meus pais morreram Quando eu cheguei Na Itália Períodos realmente Difíceis Mas Daquele jeito Realmente É como se Naquilo que ele me disse Fosse Somado Todas as coisas Negativas Da minha vida Que aconteceu Sabe Tudo voltou Na minha mente Cada detalhe Eu vivia Pensando nessas coisas E Teve um dia Que eu estava Muito Revoltada Com Deus Eu achava Que tudo era culpa De Aí Era uma das Muitas noites Que eu não conseguia Dormir Então Naquela noite Eu conversei Com Deus No meu pensamento E eu disse Pra ele Porque eu tinha Pensamentos ruins Eu tinha pensamento De suicida E tal Então eu disse Pra ele Se eu tenho Esses pensamentos É culpa Tua Porque Se foi você Que me criou Você me conhece Mais do que eu E eu não Tenho culpa Desses pensamentos E você Fique aí em cima Brincando Com a gente Como se nós Fossemos Marionetes É isso Eu disse Com toda a força Do meu coração Eu acho Que foi a primeira Vez Que eu Falei com Deus De todo o coração No outro dia De manhã Porém Depois que eu Me desabafei Assim Naquela noite Eu dormi Depois desse Desabafo Sabe E no outro dia De manhã Quando eu acordei Meu pensamento Foi Tá bom Se você é Meu pai E eu sou Tua filha Você sabe Que entre pai E filho De vez em quando Tem desentendimento E opiniões Diferentes E me justifiquei Assim E Depois o tempo Foi passando A minha Depressão Foi piorando Cada vez mais E E teve um giorno Que teve um dia Que Eu Planejei Completamente O meu suicídio É Desculpa Eu me lembro Que meu filho Eu tinha ido Para a escola E Então eu pensei Eu vou fazer Antes que ele chegue Eu Peguei a foto Dele Fiquei olhando Para essa foto Muito bem Depois deixei Em cima da mesa Eu tentei Escrever Uma carta Para uma De uma amiga Minha Senhora italiana Eu Gostava muito dela Tentava muito nela E nessa carta Eu Pedia Para ela Cuidar dele Eu tinha Organizado Também De Pegar Uma grana E Ir na casa Dela E esconder Esse dinheiro Com essa carta E depois Que ela Descobrisse Que eu tinha morrido Ela de repente Achava Na casa dela Então esse dinheiro Era para que ela Comprasse a passagem Do meu filho Cuidasse do meu filho E mandasse ele Para a minha família Então Eu Peguei uma faca E enfiei Na minha garganta Eu acho que tem a máquina Só que eu não morri Eu continuava viva Então com aquela mesma faca Eu fui de frente No espelho E disse Você começou Agora termina Estranho Porque com uma voz Um pouco parecida Com a voz Que eu escutava Quando era criança E eu enfiei De novo Aquela faca Então Ali eu comecei Com Perder os sensos Então eu Peguei uma fronha Coloquei assim E deitei na cama E fiquei como que Inspirando Nem foi o tempo O telefone tocou E era o meu ex-namorado Que na época Era meu namorado Esse ex Que tinha me feito esse mal Tão grande Com essa frase E ele E eu não respondi E que era ele que estava Chamando Eu não respondi Porque eu estava Decidida Realmente Nada podia impedir Que eu cometesse Aquele suicídio E Não sei por quanto tempo Eu fiquei ali Naquela cama Eu só sei que De repente Eu pulei da cama Igual um gato Sabe Me coloquei em pé Como se não tivesse nada E peguei o telefone E chamei ele E disse Eu me fiz mal Então ele disse Você consegue abrir a porta E Eu fui Com muita dificuldade Para destrancar a porta E quando O pessoal Da ambulância Estava chegando Eu já Estava desmaiada Tinha caído Mas eu consegui Abrir a porta Então eu vi Só o voo Daquela moça E eu disse Para ela Eu tenho um filho E ela disse Oh, Iula Por que você fez isso? Então Me levaram para o hospital E depois Eles chamaram O meu Meu namorado E E falaram para ele A gente vai fazer De tudo Mas Ela não tem Muita chance Ela tem Um por cento De chance De sobreviver Porque O sangue Não saiu nada Para fora Tudo para dentro Está no pulmão Então Quando a gente Abrir Pode ser que Exploda E ela tem Uma hemorragia Geral Então Nós Não podemos Garantir nada E eu me lembro Que No momento Que eles estavam Me Arrancando Rasgando a roupa Para poder me operar Eu tive Eu voltei em mim Eu falei para eles Me deixem morrer Porque A dor daquela depressão Era tão forte Que eu precisava Eu não dava mais Para ficar Viva Não tinha condição Sabe Somente Quem já teve Depressão Ao máximo Livelo Sabe O que eu Estou falando A gente Pensa que A única solução É deixar Que viver A gente Quer matar Aquela dor Graças a Deus Não era plano Era plano De Satanás Me matar Mas não era plano De Deus Que eu morresse Daquele jeito Sem conhecer ele E Depois disso Que me operaram E tal Mandaram para casa Tinha que fazer Tratamentos Psiquiátricos E psicológicos Foram anos Isso aconteceu Em 2003 E eu Comecei a ficar Melhor Mais ou menos Em 2016 Porque Eu vivia Realmente Como se fosse Um vegetal Não tinha nem Alegria E nem tristeza Era Assim E com uma Grande dificuldade De De ter Amizades De confiar Nas pessoas Sempre essa coisa Sabe Porque Depois que Essa pessoa Que eu Amava E confiava Mais uma vez Eu tinha perdido A confiança Nessa pessoa Piorou Ainda E não dava Mais mesmo Para acreditar Nas pessoas E Durante esse Sofrimento Todo Depois Dessa conversa Que eu Tive com Deus Não é que Imediatamente Ele entrou E fez um milagre Na minha vida Eu passei por tudo Cheguei ao suicídio Cheguei ao tentativo De suicídio Depois Quando eu comecei A ficar melhor Depois de alguns anos Eu voltei de novo Sabe A fumar Como antes Porque o fumar Para mim Era como Me fazer sair Da realidade Eu queria fugir Eu queria fugir Da minha realidade Porque Eu acredito Que quando Uma criança Ela é Invadida Na sua inocência Ela vai ser Um adulto Inseguro Infeliz Um adulto Com muita dificuldade Sabe Eu espero Sinceramente Que um dia Alguém Que tem pensamentos Pedófilos E ouve Esse testemunho Pelo amor de Deus Conte Até dez Antes de tocar Uma criança Conte Porque você vai Destruir A vida De uma pessoa Veramente E Depois disso E eu Comecei Entrei num grupo Também Entrei num grupo De percussão Era um modo De procurar Algum modo De não pensar Mais Frequentei Esse grupo Por cinco anos E E ali também Tive um Uma história Com uma pessoa Mais uma vez Não deu certo Né? Às vezes eu digo Senhor Tu não Não nasci Pra dar certo O que há Que é Fale com o amor Né? Porque Todas as vezes Sempre deu problema Agora Graças a Deus Não tenho mais Problema com isso Mas Por este sofrimento Com esta pessoa De novo Eu busquei a Deus Depois de cinco anos Que eu tinha Buscado ele Na primeira vez Naquele modo Assim Agressivo Né? E de novo Eu busquei a ele E então Eu disse Se por favor Se você existe Faz em um modo Que eu possa dar Esse amor Que eu sinto Por essa pessoa Para uma outra pessoa Ou pode ser Pode ser Por uma criança Ou por um animal Eu só preciso Que esse amor Que está me sufocando Saia Eu não aguento mais isso E naquele dia Eu senti Como se um fogo Tivesse entrado Dentro de mim Tivesse começado Lá dos pés E vem subindo E cheguei Queimou O meu peito Entendeu? E De repente Eu me vi Com vontade De conhecer A Bíblia Eu me lembro Que uma vez Minha sobrinha Foi para o Brasil Eu disse para ela Traga uma Bíblia Para mim E também Nas minhas noites Em que eu dormia Eu escrevia muito Sabe? Eu falava com Deus Escrevendo Na escritura E assim Devagarzinho Eu fui Como que Me convertendo Sabe? Sem contar Que antes disso Teve um período Que a religião Que predominou Para mim Foi a religião Do meu pai Então eu busquei Muito o esoterismo Eu assistia Filmes e séries De tudo Que tinha Que tinha a ver Com o esoterismo Eu não sei Se você conhece O livro Pede E Te será Dado De um casal Americano Eles te chamam Casal Ricos Que italiano é Que ele Te será dado Que quer dizer Pede E você Vai receber Então Teve esse período Enquanto eu estava Assim Um pouco Superando O período Da depressão Um amigo Me deu Esse livro E eu li Esse livro Em dois dias Nossa Assim Amei Porque naquele livro Eles diziam Que a nossa Força Que o nosso Poder Está dentro De nós Mesmos E ela Relatava E ela relatava Escritrite São Americanos Ela relatava Que Ela Aquele livro Não foi ela Que escreveu Mas foi um guia Que um dia Ela buscando E esse guia Se manifestou Então Ela escreveu Aquele livro Através Esse guia E que ela Conseguia Tudo Que ela Queria Aí eu falei Eu quero isso Para mim Né E um dia Eu me deitei Era tipo As quatro horas Da tarde Meu filho Estava na sala Eu fui para lá E falei Eu vou fazer Essa experiência Porque ela falou Se você quiser saber Quem é seu guia Basta você se deita Em um lugar Tranquilo Faz profundos Respiros Né E aí você pergunta Quem é seu guia O guia dela Era Abraham Abraham Então eu me deitei Respirei profundamente E perguntei Abraham Quem é O meu guia Espiritual E aí Aconteceu Uma experiência Incrível Eu me senti Como que Quatro mãos Se colocavam Assim Atrás das minhas costas E me sentia Completamente mole E eles me colocaram Como sentada E um ser Maravilhoso Se colocou Atrás de mim Né Era um Eu não via Com os meus olhos Mas eu via Cor de cabelos Brancos Barbas brancas Todo vestido De branco E ele se colocava Aqui atrás Né Na cama E com uma mão Com o dorso da mão Ele passava Assim no meu braço E me disse Você tem que dizer Em nome de Jesus Eu quero E depois Diga o que você quer Então eu me senti Como se a minha língua Enrolasse E eu comecei a dizer Em nome de Jesus Eu quero amar E ser amada Em nome de Jesus Eu quero estar bem Com todas as pessoas E aí Eu me entrei Se estava acontecendo Comigo Assim eu pensava Se meu filho Vem aqui Me vê desse jeito Ele vai achar estranho Eu tinha falado Para ele Às cinco horas Me chama Que eu tenho que Me arrumar Para ir Para o grupo Para tocar Então Eu tinha esse pensamento Que meu filho Podia entrar ali E ver aquela Porque não era um sonho Era uma coisa muito real Sabe Muito real E Então Depois Ok Eu me levantei Acordei Fiquei Falei Gente Meu guia É Jesus Então E E Depois disso Passaram os dias Eu estava Assim me sentindo Muito angustiada E um dia Eu estava Aqui Do lado Na rua Na Na parada Do ônibus E tem um poste Bem grande Né Fino Bem alto E enquanto Eu estava ali Eu estava pensando Gente Como eu gostaria Que existisse Um bálsamo Para a alma Assim como Existem aqueles Bálsamos Para os cabelos Meu cabelo Era grande E todo enrolado E dava trabalho Mas quando eu passava Um bom bálsamo Eu passava o peixe E ia fora Todos os nós E ficava Então eu queria Isso para a minha alma Eu falava Eu queria que existisse Um bálsamo Para a minha alma Porque eu não aguento mais E aí De repente Eu olho para cima E tinha escrito Assim Com uma letrinha Bem fininha Sabe Escrito Em português É Deus existe E aí Eu pensei Ah Pessoal Escreve Né Mas aí Aconteceu Que na mesma semana Aqui atrás Sempre num poste A mesma Escrita Deus existe Depois Um outro Fez como Que um triângulo Com essa frase Deus existe Só depois Eu prestei atenção Que essa frase Desapareceu Todo o tempo Deus estava assim Querendo me mostrar Sua existência Sabe Apesar de estar procurando No esoterismo Ou Em outras coisas Mas eu não andava Eu não procurava Ele Depois eu passei Um ano Dentro de uma seita Chamada Sahaja Yoga Não sei se você já Se você já ouviu falar Sahaja Yoga É onde eles ensinam Que nós temos Esse poder Dentro de nós Que se chama Kundalini Então você pode Resveilhar A Kundalini Ok E entrar Em contato Com seres Acestrais E eu fiquei Ali por um ano Mas depois Eu vi E tinha Uma 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 guru Essa senhora Ela já Ela já era morta Ela era uma senhora Indiana E Os seus seguidores Esse grupo De seus seguidores Diziam que ela era A mãe de Jesus Né E eu acreditava Em tudo isso E eu seguia Né Porque eu estava Procurando Com muita sede Algo E eu Frequentei Depois um dia Eu fiquei sabendo Que Essa mulher Tinha feito Coisas terríveis Quando ela estava Viva Por exemplo Eles diziam Essa senhora Mandava dizer Assim que As criancinhas Para serem Purificadas Depois De um certo tempo Tipo Quando estava Com os três meses Elas tinham Que ser Deslatada Da mãe E tinha Que ser Levada Para a Índia Entendeu Para Para não pegar O karma Da mãe Uma coisa Assim E eu achei E eu achei Tudo aquilo Absurdo Eu falei Nossa Que está Errado Gente Mas Para onde Eu estou Andando E deixei Para lá Você acredita Que eu tinha Na minha casa Fotos Dessa mulher Dessa senhora Indiana Porque Porque eu pensava Medjugorje 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 É Um Pequeno País Do sul Da Bósnia Onde tem A aparição De Maria Sabe E eu falei Ah Eu já sei Para onde Que eu vou Esse ano No Capodano Eu vou Para lá Eu estava Procurando Algo De espiritual E eu E eu Fui Quando eu cheguei Lá Eu achei Tudo maravilhoso É uma cidade Pequenininha Com uma igreja E Com muitos Anjos Estátuas De anjos De Jesus Cristo De Maria E eu Amei Ficar ali Eu falei Eu achei Finalmente O meu lugar E as pessoas Diziam que ali Era a mãe De Jesus Maria Eu queria Essa figura De mãe Eu falava Sim, realmente É tão bom Ter essa pessoa Espiritual Como mãe E aí Voltei para casa Muito entusiasmada Ali tinha sinais Realmente Que eu disse Esses sinais Ou vêm Realmente De Deus Ou vêm De um outro Porque realmente Tinha sinais Nos céus Que até eu Mesmo aqui E as pessoas Faziam Essas Excursões Iam às Estátuas De Maria E pedia Maria Pois Era a estátua Também De Jesus E eu voltei Para casa No ano Seguinte Eu falei Eu quero ir De novo Porque eu gostei Muito E fui De novo Nessa excursão De três dias E quando Voltei Para Milano Eu disse Eu preciso Achar Uma fé Alguma coisa Então Eu um dia Fui na igreja Católica E disse Ao padre Eu quero me batizar Finalmente Eu tomei Aquela decisão Porque Nesse Enfratempo Em casa Eu tinha me convertido Sabe E eu estava Desesperada Para me batizar E o padre Ficou contente E falou Que bom Vou pegar seu nome Escreveu meu nome Lá E disse Depois você nos diz Quando é que você Quer se batizar Eu saí dali Toda feliz Eu falei Finalmente Achei Finalmente Já tinha passado Por igreja Pelas igrejas Evangélica Espiritismo Já tinha passado Por seitas E também Não te contei Que eu tinha passado Eu tinha estudado Com as testemunhas De Jeová Aliás Não Eu estudei Com eles Depois Agora Depois Chega esse momento Que eu estudei Com as testemunhas De Jeová E eu pensava Assim Mas Eu não posso Me batizar Sozinha Porque eu não gostava De igreja Eu não gostava De pastores Então eu disse Ok Eu sou convertida Mas eu não quero Batizar Não quero pastor Não quer saber De pastores E quando eu descobri A igreja católica Eu falei Ok Vou me batizar aqui Mas naquele dia Voltei pra casa Muito feliz Eu tinha visto A missa das seis E eu orei Mas eu orei Só no pensamento Eu falei Jesus Me mostra se essa Estrada certa Me mostra se Essa é a tua igreja Eu quero saber Eu era muito Muito sincera Na minha busca Eu lembro Que eu falava Assim Eu quero me batizar Mas eu quero Um povo Verdadeiro Eu não quero Ser enganada Eu odeio A hipocrisia Eu tenho medo De ser enganada Eu falava assim Com ele Sabe Aí Naquele dia Eu disse Eu quero que o senhor Me mostra Por favor É essa igreja Verdadeira Eu posso me batizar Nesta igreja E aí Na noite Eu tive um sonho Muito estranho Sabe Eu sonhei Como se eu vivesse Num período Da inquisição E ali Eles estavam Tentando Me Me matar Eu lembro Que eu estava Nessa casa Simples E tinha Uma pessoa Do meu lado Que era como se fosse O meu melhor Amigo Em que eu podia Confiar Totalmente Aliás A voz Era do meu Ex-namorado Mas eu não via O rosto Eu via Só o colarinho De um preto E esse preto Me dizia Você tem que Aceitar A sua sentença E eu dizia Para ele Aliás Eu não dizia Tinha uma bíblia No comó Do lado Aí eu falava Assim Espera aí Eu preciso Te mostrar Uma coisa E eu pegava A bíblia Para mostrar Para ele E ele Me dissuadia Ele dizia Não Isso aí Não tem Nada a ver Não adianta Nem você ler Isso aí Não adianta Você tem Que aceitar A sua sentença E ali Eu me vi Num outro momento Como se eu estivesse Em um lugar Muito movimentado De muita bagunça Tinha um bar E eu estava Do outro lado Da rua Olhando E uma mulher Vestida Como uma prostituta Sabe Uma loira Bem alta De salto Toda cheia De joias De saia curta Própria vestida Como uma prostituta Tinha uma bolsa Grande assim Do lado dela Então ela pegava Um colar Era um colar De metal Grosso Sabe É E ela falava Para o rapaz Que era um rapaz Vestido bem Que estava do lado dela E ela dizia Pegue esse metal Coloca no pescoço Dela Sem ela perceber Que do momento Que colocava Cortava o pescoço Sabe Então Eu Acordei pela manhã Depois de ter Tido este sonho Eu acordei pela manhã Com uma voz Que me disse Pastor Ramos Eu pulei da cama E fui Escrevi No meu computer Pastor Ramos Tinha três nomes De pastor Ramos Tinha o primeiro Pastor Ramos Depois o segundo Pastor Samuel Ramos O terceiro Pastor Ramos E eu cliquei Ali No segundo Pastor Samuel Ramos Quando eu cliquei Veio a imagem De um vídeo Onde tinha O rosto Do Papa Rassini E do Papa Francisco Francisco E o título era Os sete reis E o poder papal Então eu fiquei Ouvindo aquele vídeo Que durou mais ou menos Uma hora e vinte Eu nem piscava Ouvindo aquele vídeo E ali Aquele pastor Disse tudo De quem era A igreja católica O que a igreja católica Tinha feito E que a igreja católica Era como a prostituta Então Vem na minha mente E falou também Do período da inquisição Vem na minha mente O sonho Eu falei Senhor Tu me deste O sonho E a interpretação Então eu disse Ok Não posso me batizar Na igreja católica E tirei completamente Da minha mente De Estudar Na igreja católica De batizar Na igreja católica Depois Fiquei assim Me sentindo Como quiofre Eu falei Onde é que eu vou agora Porque a igreja evangélica Não quero A igreja católica Não Pra onde que eu vou Então Eu falei Eu já tinha também estudado Com o Testemunho de Jeová Porque o meu irmão Diz Estuda com o Testemunho de Jeová Porque você não pode batizar Sem conhecer A Bíblia Mas também Quando estudando com eles Não me convenciam No final eu falei Não, não quero mais estudar Com vocês E quando eu tive esse sonho Aí eu liguei Pra minha irmã E falei assim Não sei o que fazer Porque Não sei aonde que eu vou Eu quero me batizar Não sei como que eu vou fazer Porque não existe Em uma igreja Onde eu possa me batizar E eu tinha contado O sonho pra ela Então ela me disse Da onde é O pastor Daquela igreja Que você O pastor do sonho De que igreja ele é Aí eu Falei Cáspita Eu não Eu não olhei Porque não me interessava Não gostava de pastor Tanto Eu falei O senhor só falou pra mim Não batizar na igreja católica Mas também não quer saber de pastor E então eu fui olhar De onde que era aquele pastor E eu descobri Que era da igreja adventista Do sétimo dia E Então eu fiquei encantada E comecei E antes disso tudo Gente Assim Na minha Na minha busca É incessante Um dia eu falei assim Eu quero saber O que Deus tem Na lei dele O que que ele quer Nos dez mandamentos Quando eu estude Quando eu fui crente Na igreja evangélica Eu não conhecia Os dez mandamentos Entendeu Eu sabia por alto Mais ou menos O que dizia Os dez mandamentos Mas eu não conhecia Totalmente Então Antes desse sonho E tudo Eu falei Eu quero saber O que que Deus quer Na lei dele O que realmente ele quer Eu nem sabia Achar na bíblia Eu já tinha a bíblia Que minha filha Enchendo trazido Mas eu não sabia achar Eu busquei no Google Não E E fui ali Nos dez mandamentos E fui lendo Devagarzinho Devagarzinho Quando chegou No quarto mandamento Recó Lembra-te Do dia de sábado Para o santificar Eu falei Oh Que mandamento é esse Nunca ouvi falar E falei Esse mandamento É muito difícil De guardar Mas na época Eu estava trabalhando Na causa de um senhor Eu lembro Que eu falei Para ele Não venho mais Trabalhar no sábado Para você E ele Por quê? Eu falei Porque eu li Na bíblia Que o sábado É o dia do senhor E que a gente Não pode trabalhar No dia de sábado Ele católico Como quase todo italiano Disse Não O dia do senhor É o domingo E eu falei Não Lá na bíblia Está escrito Que é o sábado E olha Eu não sabia nada Porque eu ainda Não conhecia A igreja adventista Mas eu insisti Com ele Que não ia mais Trabalhar no sábado Se ele quisesse Eu trabalhava no domingo E assim Nos acordamos E depois Além disso Deus me deu O sonho E me deu A interpretação Através Do pastor Ramos E graças a Deus Tive o grande Privilégio De poder entrar Em contato É uma pessoa Que me ajuda Muito na minha Vida espiritual Sabe Então Essa foi Toda a trajetória De como Deus Fez Para mim Sabe Para me mostrar A verdade Dele Ele me tirou Ele não permitiu Que eu morresse Ele me livrou Da morte Física E da morte Espiritual Sabe E eu sou Muito grata Ao meu Deus Mas muito E eu queria sim Eu sei Que pessoas Que Que vão me ouvir Que Tem muita gente De repente Que está passando Tribulações Como eu passei Pessoas que foram Abusadas Na infância Pessoas que tem Traumas Que até tentaram Suicídio Ou está pensando Em suicidar-se Gente Realmente Jesus Ele restaura A nossa vida Depois da minha Conversão Ok Porque na minha No período Da depressão Eu estive Três Eu tive Três Recaídas Antes da minha Conversão Sabe Eu fui no hospital Eles me operaram Depois eu fiz Seis meses De cura Indo pro hospital Todos os dias Tomando soro Na veia Sabe Pra poder Tomar Voltar A vida Mas não era Assim Era só o mesmo Efeito do remédio Porque a depressão Ela Ela vem Por causa Que o valor Da serotonina Cai completamente Mas quando eu conheci Jesus Quando eu me converti A Jesus Devagarzinho Ele foi me levantando E eu fui parando De ir Nas curas Fui parando Com os remédios Hoje em dia Não tomo mais remédio Pra depressão Amém Veramente Foram mais De 15 anos Assim Sabe Na luta E quando Conheci Jesus Devagarzinho Ele foi tirando Tudo E eu Sou muito grata Ao meu Deus Tem batalhas Ainda Tem dias Que Mas eu corro Pros pés dele Eu venho aqui Né Pra Bíblia Então Não tenha medo Procura por ele De todo o coração Procura Fala com ele Mesmo que seja brigando Como foi comigo Porque Aquela ali Foi a oportunidade Que ele teve De entrar no meu coração Eu gostaria De ler Adriana Um pequeno Versículo Que esse É o meu versículo Porque realmente Isso aconteceu comigo Que está Em Salmos 30 Nos versículos 11 e 12 Que diz assim Converteste o meu pranto Em folguedos Tiraste o meu pano De saco E me Singiste De alegria Para que o meu Espírito Te cante Louvores E não se Cale Jeová Deus meu Graças Te darei Para sempre Amém 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 Obrigada Amém Deus seja louvado Que história Me emocionei aqui Em alguns momentos Com você contando As suas lutas Eu imagino Quão Foi difícil Passar Por cada uma Dessas coisas Eu fiquei curiosa A respeito De um ponto Eu não sei Se você Pode falar Ou tem algo A falar a respeito Mas Neste momento Que você Caiu em depressão Profunda Como que ficou O seu filho Lidando Com tudo isso Porque foram Muitos anos E ele era um Adolescente Sim Olha Meu filho Deus é maravilhoso Porque Foi os cuidados Dele Sabe Porque foi Foi Tadinho Ele Ele tinha Assim O costume De ver uma mãe Alegre Porque Aqui em casa Recebia as pessoas Final de semana Fazia almoços E estava sempre Ouvindo música De repente Tudo isso Não tinha mais Né Eu me lembro Que uma vez Ele se deitou Do meu lado E disse Mãe Por que você Não recebe mais As pessoas Aqui em casa Por que você Não ouve mais música Eu não sabia O que dizer Para ele Só tinha Desesperação Sabe Mas ele Ele foi Forte Meu filho Querido Ele Continuou Na escola Sabe Às vezes Se virava E fazia algo Para ele Comer E eu Não tinha Contado Para ele Você acredita Contei outro dia Para ele Meu tentado Do suicídio Porque eu nunca Tinha Hoje meu filho Tem 33 anos E tem Uma Uma menininha De quatro meses Sabe É E Na época Eu falei Para ele Que eu tinha Sofrido Uma neurisma Interna Foi o que eu disse Para muitas pessoas Porque eu não tinha Coragem De falar Que eu tinha Feito isso Sabe Sabia O meu Ex-namorado Depois Quando eu comecei A conversar Com um psiquiatra Eu comecei A ter a coragem De contar Mas para o meu filho Só agora Há pouco tempo Eu contei Mas ele sofreu Muito Ele sofreu Muito Meu filho Junto comigo Sabe Mas não se perdeu Graças a Deus Tem uma coisa Que eu fico triste Porque acredito Que ele Se apegou Muito A videojogos Ele passava Muito tempo Diante da televisão Nos videojogos Sabe E E foi O modo Que ele achou De Sair um pouco Daquela situação Que estava vivendo em casa Porque foram realmente Muitos anos De sofrimento De uma mãe Ausente E agora eu oro Pela conversão dele Sabe Ele já aceitou O estudo bíblico Já fez o estudo bíblico Mas ainda não se converteu Mas Deus está fazendo Trabalho na vida Do meu filho Em nome de Jesus Amém O que difícil deve ter sido Para ele também Saber depois de Saber depois de Tanto tempo O que de fato Tinha acontecido E Talvez ter processado Tudo isso Agora de uma outra Perspectiva De poder entender O que significava Dei uma testemunha Dei uma testemunha Para ele Que eu falei Meu filho Eu consegui Eu sarei Da depressão Hoje em dia Eu não tenho mais A depressão E foi graças a Deus Foi Depois da minha conversão Que eu não tive Eu não tive mais Recaídas E eu parei De tomar remédio Então A minha fé Me salvou A fé salva E tenho esperança Que esse testemunho Para ele Sabe Que um dia Deus trabalhe Um coraçãozinho dele Que ele se torne também Porque eu tenho até medo Eu falei para ele Pelo amor de Deus Meu filho Se um dia Você cair em depressão Se acontecer alguma coisa Não se entregue Procure ajuda E quando aconteceu comigo Eu fiquei desesperada Eu não sabia O que estava me acontecendo Sabe É uma coisa Terrível Tão terrível Que hoje em dia Eu olho para trás Eu falei Não acredito Que eu passei por tudo isso Estou viva Então Que as pessoas Que se encontram Em dificuldade Que elas possam ter A certeza Que realmente Jesus Ele restaura Nossa vida Amém Amém Ele restaura Com certeza Sim E Iula Do tempo Do tempo que você Conheceu A partir que você Começou ali A estudar a Bíblia E descobrir Algumas coisas E através do sonho Você Conheceu também Algumas verdades E isso faz pouco tempo Então Porque você Contou para mim Que a depressão Durou muitos anos Foi a depressão Demorou De 2003 Até 2016 Digamos que Por meada Mais ou menos Da metade De 2016 Começou a minha conversão Sabe Assim Em casa Igual eu te falei A escrita Sabe Que me ajudou muito Deus realmente Ele é maravilhoso Ele me ajudou Pela escrita Eu escrevia Sabe E foi assim Que ele Veio realmente Fazer parte Da minha vida Porque de repente Eu me vi Querendo conhecer Esse Deus Que antes Eu não queria saber Eu odiava Eu não queria saber Eu me lembro Que já Quando eu morava Aqui na Itália Um dia Eu liguei a televisão E saiu ali Num culto Tinha um pastor Falando Eu mudei o canal Com raiva Eu odiava Pastores E alguém Que me viesse A falar de Deus Porque pra mim Era tudo Hipocrisia Sabe Hoje Gente Desde que eu me converti Eu já ouvi Centenas Mas eu ouço Todos os dias Sabe No Youtube Testemunhos De vocês Sabe E sermões E profecias Eu não me canso De ouvir Da palavra de Deus E leio a Bíblia Não me canso De ouvir Eu Quando eu percebo Que eu estou Indo pra longe De Deus Eu me sinto Como um peixe Fora d'água Eu fico Desesperada Sabe Desesperada Então É uma coisa Que Não vem de mim Realmente É um milagre Pra mim A conversão É o maior De todos Os milagres Porque uma pessoa Que não queria saber Depois se deixou Ir pelo mundo Das drogas E Bebedice Tudo isso Era um Um modo De De sufocar O que me incomoda Me incomodava Né Tive que trabalhar Muito Essa coisa Do perdão Sabe De De perdoar Essas pessoas Que fizeram mal Né Então Ele faz milagres Realmente Na vida da gente Ele é lindo E maravilhoso Deus faz E quando a gente Se entrega Né De fato Né Quando a gente Permite Que ele Coloque a mão E E atue Aí sim Ele vai com tudo Porque você permitiu Ela deixou eu atuar Então deixa eu ir lá Mostrar Que eu Posso sim Mudar essa realidade Que eu posso sim Ajudar Que eu posso restaurar Que eu posso Todas as coisas Afinal ele pode Todas as coisas E posso te falar uma coisa Além de encontrar Jesus Ele me mostrou A igreja verdadeira Porque eu Eu pedia pra ele Eu falava assim Eu não quero ser enganada Tem muitas igrejas Existem muitas igrejas Onde é que eu vou Qual Me mostra Eu vivia falando isso pra ele Antes deste sonho Ele permitiu Que eu fosse nesse lugar Onde tem aparições de Maria Permitiu que eu fosse Na igreja católica E que tivesse meu nome lá Pra depois me mostrar Filha Não é por aí Sem contar Que me tirou também De todos os outros Caminhos errados Né Tipo O espiritismo Tive também Nessa seita De yoga Com essa coisa De Kundalini Esses livros De autoajuda Ele me tirou De tudo isso E quando eu cheguei Na igreja Adventista Do sétimo dia Aqui na Itália Aqui em Milão Foi muito lindo Porque Assim né Eu não sabia Nem por onde começar E Em um dos Dos vídeos Que eu via Daí do Brasil Né Eles sempre diziam Se vocês quiserem Saber onde tem Uma igreja Basta procurar No Google Igreja Adventista Do sétimo dia E vocês vão ver Onde tem o endereço Mais perto de vocês Então Depois eu procurei Igreja Adventista Do sétimo dia Milão Achei que perto De casa 20 minutos Com a Metropolitana Sabe Uma igreja linda Olha Aí eu fui Toda contente A primeira vez Que eu entrei Num sábado Que eu me sentei Naquele banco A sensação Que eu tive Foi Acabou A minha busca Eu estou Em casa Porque os outros lugares Que eu ia Eu não me encontrava Eu te falei Eu fui na igreja Evangélica Eu fui Católica Eu fui Vários lugares Mas não me achava Tinha alguma coisa Que não enquadrava Quando me deram Estudo bíblico Que eu estudei De A a Z Né As doutrinas Da igreja Adventista Do sétimo dia Eu falei Gente Mas é Maravilhoso demais Isso aqui Nunca que eu sabia disso Eu digo Como que pode Né Como que pode Uma pessoa Que diz Que é Crente Não conhecer Os dez mandamentos Fino Em fundo Não conhecer Os dez mandamentos Totalmente Como que eu estive Dentro de uma igreja Por Mais de dois anos Eu estive naquela igreja No Brasil Quando eu era jovem Mas Nunca alguém Tinha falado Pra mim Dos dez mandamentos Tinha lido Os dez mandamentos Tinha me mostrado Os dez mandamentos Sabe Porque não é que tinha Aquela estuda Falar Vamos pegar E vamos estudar Tintim por tintim Não O pastor Sofobia lá em cima Lia algo E comentava A respeito daquilo E basta E era isso Jesus é amor E basta Né Então Com a igreja Adventista Eu achei Acho maravilhoso O estudo da igreja Adventista A doutrina da igreja Adventista Ela é a verdadeira E tem mais Tem que ser A igreja Adventista Tradicional Porque infelizmente Com o tempo Descobri Vários outros Ramificações Que não Que não enquadra Né Com a doutrina Da igreja Então foi assim Daí eu Me batizei Fiz um estudo Por um ano Em 2018 Eu me batizei Dia 13 de outubro Né De 2018 Foi o dia mais feliz Da minha vida Pra mim era Melhor do que um casamento Melhor do que Sabe Eu estava tão feliz Teve uma amiga minha Que foi no meu casamento E disse A sua felicidade Ver Brilho no seu olho No seu rosto Aquilo pra mim Foi uma testemunhança Ela disse Que até ela Tinha vontade De se batizar Eu gostei tanto Do meu batismo Que eu queria Me batizar de novo Pode ser várias vezes Eu falo assim Senhor Eu entrego minha vida A ti mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Exato Né Ai Senhor Como é lindo Como é belo Eu estou muito feliz E grata Por ter Finalmente Conseguido Contar Essa testemunhança Adriana Deus sabe A hora certa O momento certo Olha só Pastor Ramos Tinha me falado Dois anos atrás Ele me disse Ilana Você não gostaria De gravar O seu testemunho E mandar Pra mim E aí eu coloco No meu canal Eu tinha falado Sim pastor Eu vou orar Ora por mim Eu vou Nunca conseguia Adriana Às vezes eu tentava Começava a gravar E não conseguia Não conseguia E quando eu vi Vocês Eu falei Deus Essa oportunidade De contar O meu testemunho Eu me sinto Solevada Espero que realmente Que pessoas que escutarem Esse testemunho Que sejam focadas Para a honra e glória De Deus E que acredita Realmente no poder Tem muita gente Lá fora sofrendo Tem muita gente Que sofreu Essas coisas Que eu sofri Que está sofrendo Depressão Tem gente Que está pensando Em tirar a vida Ou que já tentou Então Não façam Não façam Porque Deus tem Vida eterna Para nos dar Né? Esse deserto Vai acabar Em nome de Jesus Eu gostaria até De deixar o convite Aqui Para as pessoas Que estamos assistindo Para você Sinceramente Estudar A palavra de Deus Porque é nela Que tem a verdade Né? E E é ali Que está Testificado De Cristo É A palavra de Deus A Bíblia É um livro Que fala de Cristo De começo ao fim E quando você Estuda Com Esse propósito De conhecer A Cristo Ele vai restaurar Tudo que for preciso Restaurar Na sua vida Que te leve A salvação Que te leve A viver Eternamente Com ele Quando ele voltar Se tiver alguma coisa Que Não vai ter Esse propósito Ele não vai se preocupar Em resolver isso Porque a preocupação De Deus Nas nossas vidas É que nós Sejamos Salvos Né? Que nós Escolhemos Escolhemos a salvação E é isso que ele quer Para a vida da Iula Que ele quer Para a minha vida Que ele quer Para a sua vida Também Amém Glória a Deus Busque Busque estudar Aqui Leia diariamente A palavra de Deus Peça para ele Assim como a Iula Na vida dela Pediu para Deus dar as respostas Peça para Deus Dar as respostas Para você também E ele vai te dar Se você estiver Com o coração Aberto E sincero Para ouvir E vá tirando Das suas vidas Assim Conforme Deus For te mostrando Vá tirando Das suas vidas Aquelas coisas Que não compactuam Com Deus Né? Ver que aos poucos A Iula foi tirando Coisas que Não faziam mais sentido Né? O fumar O bebê As festas Enfim As coisas Que ela citou Aqui Deus foi restaurando E essas coisas Foram ficando de lado A ponto de hoje Ela não precisa Mais disso Para ter A alegria Que vem dele Né? Amém Amém E Adriana Sabe que Assim Para a questão Do parar de fumar Né? Porque Eu tinha Tinha um propósito Ter medo de batizar Numa igreja evangélica E eu tinha até Tomado essa decisão Porque eu queria Porque eu queria batizar Né? Mas eu fumava Eu não conseguia Parar de fumar Então Para que ele bastou Eu disse Mas eu fumo E ele falou Não tem problema Batiza do mesmo jeito E depois O Espírito Santo Vai ajudar você E eu falei Não, não consigo Não está certo Aí Eu passei Eu passei um ano Orando, sabe? Eu pedi a Deus Que me ajudasse A parar de fumar Porque era muito Enradicado mesmo O vício que eu tinha E eu lembro que um dia Eu tinha acabado De fumar uma cana E me ajoelhei E disse Mas eu estou Te pedindo Porque você não me ajuda Eu quero parar Me ajuda Depois dali Passou mais ou menos A porta da minha geladeira Daí eu fiquei um dia Sem fumar E aí eu escrevi Um dia sem fumar Obrigado, Senhor Muito bem, Iula E foi assim E foi assim Até os 15 dias Sem fumar Tive um pouco De abstinência Tive Sabe? Mas no final Ele conseguiu Jesus Tirou de mim Este vício Seja do cigarro Seja da maconha Nunca mais fumei Não me faz falta Aliás, eu agradeço A Deus Sabe? Quando eu passo De frente No lugar onde vende cigarro Falei, Senhor Eu vim aqui Comprar cigarro Obrigado Que eu não fumo mais Obrigado Que eu não sou Mais dependente Então o que eu falo Muitas vezes eu falo Para as pessoas Gente Se vocês orarem Insistir Pedir a Deus Vocês conseguem Porque ele realmente Ajuda a gente A parar com os nossos vídeos Realmente Amém É pedir, né? E insistir E estar decidido Que você quer isso Também, né? Eu não quero mais Isso para a minha vida Senhor, me ajuda E o poder Que vem dele Vai vir sobre você E com sinceridade Você buscar por isso Então convido a todos A entregarem As suas vidas Os seus problemas As suas angústias Tudo E as felicidades também Como gratidão A Deus Ele quer poder ser feliz Ah, sim Com certeza Você poderia fazer Uma oração Para a gente Encerrar esse momento Essa história? Sim Claro que sim Vamos orar então A Piana Querido Deus Nosso Pai Maravilhoso Jeová Pai Muito Muito Obrigado Senhor Foi maravilhoso Estar aqui Com a Adriana Estar aqui Com Nesse Nessa Plataforma De poder Senhor Exaltar O teu nome De dizer O quanto Tu és Poderoso É as coisas Maravilhosas Que o Senhor Faz Nas nossas vidas Eu quero Te pedir Meu Paizinho Santo Para abençoar Cada pessoa Que vai ver Este vídeo Que sejam Tocadas Que qualquer Problema Que elas tenham Que elas possam Deixar Os teus pés Que o Senhor Possa dar Sede E fome A elas Da tua Palavra Pai Santo Senhor Nós sabemos Que Jesus Está Para voltar Ele está Voltando Senhor Quantas Pessoas Precisam Conhecer A tua Mensagem Para que Possa Alcançar Salvação Senhor Pai Querido Obrigado Pela vida Da Adriana Do Ilha E eu peço Que o Senhor Os abençoe Continue Abençoá-los Sempre que eles Continuem Fazendo Esse ministério Para que Pessoas Possam Ser Alcançadas Te agradeço Santo Deus Pelo Sábado Que chegou Muito Obrigado Por esse Santo Dia E obrigado Por ter Me Feito Conhecer A tua Verdade E por Fazer Muitas Pessoas A conhecer A tua Verdade Muitos Ainda Te conhecerão Meu Deus Obrigado Por tudo Paizinho Santo Nós te Agradecemos Em nome De Jesus Amém 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 Deus seja Louvado E que o nome dele seja Sempre exaltado Amém Eu queria Só finalizar Agradecer na companhia De quem está aqui Nos assistindo Pedir as bênçãos De Deus Sobre a sua vida Que ele te abençoe Que você tenha Os próximos dias De maneiras De uma maneira Muito mais próxima Dele E pedir pra você Compartilhar A história Da Ayula Com alguém Que você Lembrou Que precisa Saber Que é possível Vencer Em Cristo Vencer As dificuldades Da vida Vencer A depressão Em Cristo Depressão É algo Muito sério É uma doença Muito devastadora E eu conheço Tenho contato Até com algumas Pessoas Que estão passando Por isso E ore Por essas pessoas Ore pelas pessoas Que você conhece Que possa estar Passando por isso E se você Vê uma oportunidade Compartilhe O testemunho Da Ayula Com esses Seus queridos Também Tá bom E se você É novo aqui Se inscreva No canal Pra acompanhar Os testemunhos Que aqui temos Temos uma playlist Escrito Qual é a sua história E aqui você vai conhecer Várias outras histórias De restauração De transformação De resgate Enfim De bênçãos E de milagres Que Deus Operou Muito obrigada Pela sua companhia E até O nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau